Salve navegantes, chegando aqui ao vivo, vamos esperar o pessoal ir entrando, sejam bem-vindos à taberna do capitão. Bom, se você for assistir esse vídeo mais tarde, quando a gente postar, salve, salve, vou estar recebendo o pessoal, então você adianta um pouquinho aí pra frente, que a gente chega num assunto depois, mas por enquanto eu vou recebendo os marujos aqui. Salve Turquim, salve Mari, salve Marcinha, tamo junto, Saravá, meu povo, é nós. Chegando pra taberna do capitão, vamos trocar uma ideia, falar um pouco sobre símbolos, signos, que é a base de toda a nossa comunicação, toda a nossa cultura, tudo isso que a gente faz hoje tem uma origem. Júlio quem? Saravá, Júlio quem? Saravá, moleque. Ah, BH na cena. Tamo junto. É nós, Marcinha, é nós. Então, galera, pra quem é marujo de primeira viagem, que não chegou, assim, que vai assistir depois e ainda não conhece, sou puf capitão caverna, usa essa alcunha de pirata, de capitão, é óbvio que é uma metáfora, isso é uma alegoria pra um trabalho artístico, ele tem todo um discurso embutido nisso aí, mas não é esse o assunto de hoje. Eu fiz uma pergunta nos stories há algum tempo atrás, e foi unânime a decisão do pessoal pra gente falar a respeito de mitos, de lendas, que são temáticas já presentes na minha obra, no meu trabalho, uma coisa que eu gosto bastante de falar, principalmente a mitologia Yorubá, que é a base pras religiões afro-brasileiras, religiões de matriz africana no Brasil, o urbano, o candomblé, o catimbó e algumas outras, nossa, vocês devem estar ouvindo gritando aí, é a Diana muito louca ali, enfim. E eu gosto muito das mitologias, eu gosto da mitologia grega, mitologia egípcia, e até no interior, a mitologia persa, a mitologia suméria, os sumérios, pra quem não conhece, foi a primeira civilização que a gente tem notícia, que a gente entende como civilização, então mais ou menos, olô, salve, salve, uhul, é nóis, Mercedes Tatu também entrou, Saravá, então, tamo junto, enfim, então essas culturas, e, como já é sabido também, a humanidade veio da África, a humanidade surgiu ali no continente em forma de coração, Dandara tá fazendo ajustes técnicos ali, enquanto isso, não estranho, não estranho, e, desde a época das cavernas ali, do Homo Sapiens primitivo, até o Homo Sapiens sapiens contemporâneo, biologicamente, a gente não evoluiu muito, a gente não mudou muito, o nosso cérebro é mais ou menos a mesma coisa, o homem antigo é tão inteligente quanto nós, era, né, tão inteligente quanto nós, e é um erro, uma arrogância nossa achar que hoje o homem contemporâneo é superior a esse homem antigo, esse homem ancestral, e eu digo homem no sentido ser humano, né, esse humano ancestral, mas, assim, é um cano, tão esperto quanto nós, observava o mundo e aprendia com ele, e, por essas observações, que também não foi da noite pro dia, a gente tem só vestígios arqueológicos, né, das coisas que vão sobrando, que nós vamos recolhendo, porque, assim, o nosso passado é um grande quebra-cabeça faltando um punhado de peça, a nossa espécie é uma espécie com amnésia, a gente não sabe muita coisa do nosso passado, de como espécie, a gente tem, né, alguns vestígios, né, arqueológicos, e em cima desses vestígios vai se montando teorias e suposições conforme comparações de conhecimentos que a gente já tem hoje, né, enfim, e também tem uma dosezinha especulativa de suposições, e que se convenciona que possa ser assim, nunca a gente vai ter uma certeza porque a gente não estava lá, pra algumas crenças, que acreditam na reencarnação, como eu também acredito, é bem provável que todo mundo já esteve lá, já passou por lá, mas esse é assunto pra outro vídeo, outra conversa, enfim, nosso passado é muito nebuloso pra nós, e a gente tenta montar esse quebra-cabeça conforme os vestígios que a gente, né, recebe, e vai encontrando, né, escavações e tal, que cada dia tem uma descoberta nova, então até hoje, pelo que a gente sabe, os sumérios, né, sumer, eles não se chamavam assim, convencionou-se um termo, né, assim, eles não se chamavam assim, mas enfim, e é o primeiro registro de civilização como nós conhecemos, e esse povo foi quem inventou a escrita, e inventou as cidades, como a gente conhece, né, esse modelo de civilização, só que antes de chegar nisso, existiu muita história sem registro, antes mesmo da invenção da arte rupestre, que a gente conhece como arte rupestre, aqueles registros nas cavernas, já existia muita história, e muito conhecimento que era produzido, e tudo, porque assim, um belo dia, a gente nasceu diferente, né, o Homo sapiens surgiu na face da Terra, pá, brotou ali, nasceu, diferente, equipado com uma única coisa ali, que dava vantagem pra ele, inteligência, a gente não tem pele espessa, pelo grosso, que nos protege do frio, dentes afiados, garras poderosas, força, velocidade, a gente, se você comparar com outros animais, a gente tá em clara desvantagem biológica, nesse sentido, né, competir com outros predadores é bem complicado, o universo ali, toda a vida é um mundo hostil, você como espécie tava vulnerável, e a única maneira que nós encontramos ali pra sobreviver, era se organizar em grupos, grupos, e esses grupos, iam se juntando ali, né, com essa, porque percebeu que você sozinho na natureza, você é muito mais vulnerável, se você estiver em grupo, você consegue, né, se sobressair muito mais, tem um filósofo chamado Rousseau, um, né, um pensador, iluminista, é interessante, eu gosto do jeito que ele escreve, porque ele escreve de uma maneira muito simples, assim, então, assim, tem até uma brincadeira, que ele fala assim, que o gato já nasce gato, o que ele quer dizer com isso, é que assim, se você pegar um filhote de gato, e soltar ele na natureza, as chances dele sobreviver, são bem maiores, que se você pegar um filhote humano, e soltar ele na natureza, ele não tá equipado, para sobreviver, o que nós aprendemos para sobreviver, nos sobressair, diante das interpéries ali, desse mundo hostil, é aprendido em grupo, então, esses grupos, foram desenvolvendo maneiras de se comunicar, esse homem percebeu que ele conseguia, né, exato, o ser humano é um ser social, ele percebeu que, nesse meio, nesse grupo, ele precisava, comunicar ideias, ele percebia o mundo de maneira diferente, sabia que o outro ali também, percebia o mundo de maneira, mais ou menos semelhante ali, que ele, e se ele vir, vamos fazer um exercício ali, imaginativo, de repente você tá nesse grupo, você é um ser humano ali, primitivo, você não sabe falar, não existe língua falada, não existe língua escrita, né, você se comunica por gestos, grunidos, né, sons muito primitivos, muito guturais, muito primais, né, sons básicos, e essas vocalizações, vem acompanhadas de gesticulações, que geralmente, imitam a natureza ao seu redor, o homem observa a natureza, e tenta imitar essa natureza, pra, é, passar uma ideia, pra trocar informações, a partir disso, o homem percebe que ele consegue observar, e se observar, e se observar, ao observar o outro, então fica um negócio meio, né, e, nisso, tudo, nasce, é, a primeira manifestação do que hoje nós conhecemos como arte, que seria o teatro, que é esse mimetismo da natureza, do homem como um observador de si mesmo, tem um autor muito legal, que chama Augusto Boal, que ele fala, né, que o, o homem, ele descobre, quando ele se descobre, observador de si mesmo, então, nesse grupo, que você observa, que você se comunica de uma maneira muito rude, saia tio Rafa, uhul, exato, nós conhecemos como arte, ou pestre, né, esse instrumento, tudo, e é aí que surge, porque, depois desse, desse gesto, porque é um gesto, né, esse gesto que imita a natureza, que imita, né, o comportamento ali do mundo ao seu redor, os problemas, como você preserva esse gesto, de maneira que isso seja passado para outras gerações, já que também a morte, né, se percebe que isso, é muito presente, a vida é muito efêmera, a expectativa de vida hoje, para nós, que é mais ou menos aí, uns 70, 80 anos, muito tempo atrás, não era bem isso não, então, você tinha, que ser ligeiro, e tentar sobreviver o máximo que podia, porque a natureza, era hostil, e como, você vai, gravar, esse gesto, registrar, esse gestual, essa imitação, esse mimetismo, é aí que surge o que a gente conhece hoje como o artigo Pestre, que era o registro da marca, o homem descobriu ali, né, o ser humano descobriu ali, de alguma maneira, que ele conseguia pegar o material que estava ao redor dele ali disponível, sangue, gordura, fezes, terra, carvão, né, coisas que estavam ao redor dele, e ele conseguia, ele sabia que ele, esfregando aquilo ali, numa superfície, ele conseguia imprimir uma marca, que podia ser reconhecida por outro ser humano, e nesse reconhecimento ali, criou-se uma coisa que hoje a gente tem uma ciência, aliás, duas ciências muito importantes, assim, tem várias, mas duas que eu considero, assim, as mais importantes, que é a Gestalt, que é uma ciência que investiga a forma, né, o reconhecimento das formas, e a semiótica, que investiga justamente os símbolos e signos, que é o nosso assunto da taberna de hoje, né, dessa segunda mitológica, que é mais ou menos como nasceu isso tudo, né, começou toda essa bagunça, e o mundo chegou nisso, que a gente chegou, que a gente conseguia até ir pra Marte, tem sonda lá, mandando informação pra nós, isso tudo tem a mesma base, né, que é a interpretação de símbolos e signos, códigos, vamos lá, o que que aconteceu? Alguém descobriu que conseguia registrar essa marca, e essa marca conseguia ser entendida por outro ser humano, e ali nasce a comunicação visual, e essa comunicação visual, gerou tudo o que nós conhecemos hoje, né, as línguas, as culturas, porque nós descobrimos, se você tem uma ideia do salto tecnológico, vamos por aspas nisso ali, mas o salto que foi pra humanidade, é comparado à internet, né, o advento da internet, porque você descobriu que toda informação que tava contida aqui, toda maneira de ver o mundo, de sentir o mundo que tava guardado aqui, de repente podia ser compartilhada, então criou-se uma grande rede de informações, e eu já não contava apenas com a minha experiência física do meu corpo, pra aprender sobre o mundo, né, então ali começa a surgir essa comunicação, e assim, esses vestígios foram o que chegaram até hoje, existem alfabetos, né, inteiros, vou dar um exemplo aqui, tem um livro, que eu acho muito interessante, que é esse aqui, ó, do kanji pictográfico, que mostra mais ou menos como o alfabeto japonês, o japonês tem três alfabetos, que é o hiragana, o katakana e o kanji, que tem um alfabeto semelhante na China, mas é o mandarim e o cantonês, que é outro idioma, parece, mas não é igual, igual o coreano também, que é outro, mas não são iguais, se diferem muito, enfim, a única coisa que são semelhantes é que são da Ásia, não é quando ele fala que brasileiro e paraguaio ou argentino são a mesma coisa, e não são mesmo, né, enfim, e aqui mostra o autor, ele descreve, com desenhos, com ilustrações, um processo de compreensão da escrita, de como se padronizou essa escrita, chegou-se através de desenhos, que aqui tem o candido pare, e tem o exemplo, mostrando como que esses desenhos evoluíram para se tornar letras, e essas letras carregam informações, carregam ideias, elas pressupõem ideias, então vamos falar da semiótica, nossa, quando fala semiótica, que palavrão, que coisa horrorosa, a semiótica é a ciência que investiga esse uso de códigos e símbolos, né, signos e símbolos, nem sempre visuais, nem sempre escritos, né, às vezes orais, às vezes sonoros, às vezes olfativos, às vezes, né, palativos, de gosto, são códigos, todos esses códigos que nós usamos para comunicação, existem vários graus, tem autores importantes que investigam isso, e é legal de vocês depois dar uma colocada aqui, semiótica é fácil de pesquisar, tem um punhado de vídeo no YouTube, assim, e vocês vão entender mais ou menos do que eu estou falando, mas, é, nós conseguimos entender, por conta de uma capacidade que a gente tem, que é inata da nossa espécie, chamada pareidolia, parece até nome de doença, que eu falo, não, eu não posso ir no compromisso, mas por que você não pode ir? Não, minha avó está muito doente, não, mas o que ela tem? Ela está com pareidolia, nossa, parece, piadas à parte, pareidolia, é uma capacidade que todos nós temos de reconhecer formas nas coisas, é essa capacidade que nos dá a habilidade, por exemplo, de reconhecer forma nas nuvens, ver que a nuvem tem a forma de um cachorro, de um carneiro, ou a mancha na parede tem a forma de criado, misto, né, você vê ali, as bolhas de café formam uma caveira, e tem tudo, essa capacidade nossa de reconhecer formas, chama-se pareidolia, de associar formas a outras, a outros símbolos, criar esses símbolos e dar significado a eles, a partir disso, nasce toda essa comunicação que nós temos hoje, e isso é muito antigo, e existem alguns símbolos que são, assim, que nós percebemos hoje, e às vezes nós até temos algum certo medo, receio, e não entendemos o porquê, mas isso é uma herança muito ancestral, vamos, igual eu postei, esse, ontem, né, a caveira, hoje, aliás, hoje, a caveira, né, sobre a caveira, a caveira, muita gente, ah, mas a caveira, né, eu tenho medo, meu querido, todo mundo, por baixo dessa, né, desse curinho bonito que você ostenta, é uma caveira, eu uso sempre, pra mim, é sempre recorrente nas minhas pinturas, no meu trabalho, nos meus grafitos, nos meus desenhos, nas minhas tatuagens, a caveira, pra mim, é um símbolo muito sagrado, da excelência humana, porque é essa caixinha, né, que guarda a máquina mais perfeita, que a gente já teve acesso, que é o cérebro humano, tem até um meme interessante, aqui, daquele filme, Eu, Robô, do diálogo do personagem do Will Smith, com o robô, né, e falaram que uma máquina não é capaz de compreender, o Schopenhauer, ou uma sinfonia de Beethoven, e o robô pergunta, e você é? Bom, eu posso tentar, pelo menos, e alguém como eu, fez, né, isso é uma capacidade humana, eu posso não fazer isso, porque isso, chegar a uma excelência profissional, de alguma coisa que você tente, é pra poucos mesmo, não é, sabe, se fosse assim, igual a cultura da meritocracia, tenta pegar, né, pequenas exceções, e pintar como regra, não funciona bem assim, mas enfim, vamos voltar pro nosso assunto, essas, essas capacidades, essa capacidade, é nossa, é inata, é do ser humano, e nós percebemos o mundo dessa forma, e nós comunicamos dessa forma, nosso raciocínio, nosso raciocínio funciona assim, é dedutivo, é comparativo, e nós nos alimentamos, o nosso cérebro se alimenta, das influências externas, que nós recebemos através dos nossos sentidos, visão, olfato, audição, paladar, tato, e nós só reconhecemos uma coisa, porque nós temos uma base comparativa, para atribuir valor, em uma ou outra, vou dar um exemplo, vida e morte, você só reconhece que está vivo, porque você sabe que existe a morte, e você só reconhece o estado de morte, porque você sabe que existe vida, e você está vivo, da mesma forma, claro e escuro, são valores antagônicos, que você compara, e nessas comparações, você reconhece, um ou outro, na ausência ou presença, de um ou outro, não sei se deu para entender, mas enfim, olha a dona Sônia falando, beijo mais uma, é nós isso, uhul, enfim, a nossa comunicação, nossa maneira de interpretar o mundo, toda a nossa cultura, vem da forma como essas informações chegavam à caveira, ela era vista pelos nossos ancestrais, como a representação da finitude da vida, da morte, porque quando você morria, o ancestral ali que estava vivo, ontem conversando com você, mas de repente ele dormiu, não acorda mais, passou um tempo, foi acontecendo algumas coisas, e só ficou aquele negócio ali, mas aquele negócio ali, aquele, né, aquela peça ali, lembra, você sabe, que pertenceu, que estava presente, e você ao se tocar, você percebe que dentro de você, também tem um negócio daquele, isso é um exercício imaginativo, tá gente, mantenham as mentes livres, e tentem, né, não tentar, não ser tão pragmáticos, né, porque a gente não, ninguém estava lá fisicamente, né, então, a gente depende dessas suposições, e desses exercícios especulativos e imaginativos, mas nós reconhecemos, nesses ossos, a finitude da vida, a partir daí, nós associamos esse símbolo, a brevitude, a finitude da vida, um grande exemplo disso, são as vânitas, que é um tema muito recorrente, da arte, da arte medieval, da arte renascentista também, quando o pensamento cristão, era o pensamento hegemônico, né, a lógica cristã, era o pensamento hegemônico, e se tinha uma noção da brevidade, se passava através da arte, a arte tinha esse caráter didático, informativo, onde a maioria das pessoas era analfabeta, você tinha que instruir as pessoas a viver, conforme certas regras de convívio social, e como você instruía isso, através de alegorias, né, e é assim que surgem todos os mitos, então esse tema era bem recorrente, para lembrar ali do pessoal, que da brevidade da vida, que, ó, tem aquele memento moris, que às vezes é traduzido errado, mas o memento moris, ele funciona como uma advertência, ó, lembre-se da morte, lembre-se que você é perecível, que você pode morrer, tem uma frase que era legal, que se colocava na porta dos cemitérios, que é assim, nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos, e tem uma outra também, que é assim, somos, somos, fomos, ah, não lembro mais, és o que fomos, serás o que somos, essa é a frase, do tipo assim, né, um dia nós fomos humanos também, ali andamos e tal, e você ou, né, um dia também será, tem a frase, de a famosa cena do Shakespeare, do ser ou não ser, que muita gente só cita a parte do ser ou não ser, dele conversando com a caveira, mas aquilo é todo um monólogo, um diálogo na verdade, dele conversando com o coveiro, e eles estão falando no cemitério ali, de homens que ora foram importantes, e ali agora são apenas ossos, e eles estão filosofando a respeito dessa brevidade da vida, dessa efemeridade da vida, então a caveira, ela acabou funcionando como esse símbolo de advertência, né, de que a vida pode ser breve, a vida pode ser curta, e que nós temos ali que tomar, né, cuidado, não se ater a esses valores terrenos, e, enfim, isso eu estou falando para a cultura cristã e europeia, para a cultura indiana, tinha outro significado, para a cultura que, ameríndia, né, dos nativos americanos pré-colombianos, os aztecas e os maias, a caveira tinha um outro significado sagrado, totalmente diferente, porque ela remetia ao primeiro pai, que era o primeiro sol, que é mais ou menos semelhante ali, ao mito de criação da teogonia deles, ao mito de criação deles, de criação do universo, então o sol, tem toda a ver, a caveira tem a representação do primeiro pai, que foi enganado por Shibalba, que eram os demônios do submundo, e aí os filhos tem que descer ao submundo, disputar aquele crânio, num jogo de bola, um jogo que depois, enfim, né, mas vamos lá, a gente está divagando o mundo, então a caveira, ela vai assumindo várias formas, vários simbolismos, e chega até nós hoje, com esse símbolo de advertência, muito também herdado dos piratas, houve um capitão pirata, chamada Caligo Jack, né, ele, ele era muito famoso e tal, e ele criou uma, essa bandeira, essa iconografia, a bandeira preta, já era usada, o preto, significava a ausência de cores, porque a bandeira, era um termo náutico, eles chamam de cores, nossas cores, roaster colors, significa, erga as bandeiras, erga as suas cores, e as cores, eram a representação máxima, do país, da coroa, e o navio, naquele momento, ali no mar, era uma extensão da terra, dos domínios, daquele rei, daquela coroa, então as cores, representavam, aquela coroa, aquele domínio, e os piratas, já ostentavam o preto, né, eles subiam a bandeira preta, para mostrar que, era ausência de cores, que eles não obedeciam, a pátria nenhuma, a rei nenhum, e tinham, o seu próprio sistema, um pirata, chamado Caligo Jack, resolveu colocar ali, a imagem da caveira, com espadas, cruzadas, depois, fêmures, enfim, tem muitas, muitas variantes, mas, ele usou isso, eles chamavam de Jolly Roger, era um nome, a gíria, né, para as bandeiras, e essa, virou, virou o símbolo tradicional, do pirata, essa bandeira preta, das caveiras, né, como se, acabou se tornando, um símbolo de advertência, mas, nem sempre foi assim, e depois, outros piratas, também, foram criando, seus próprios símbolos, e essas bandeiras, funcionavam, como esses códigos, símbolos, o que, que transmitiam ideias, um símbolo, que ao bater o olho, você identifica, uma ideia, e essa ideia, é transmitida, ela não precisa, de um texto, né, com palavras, a palavra também, é um código, né, um código, que carrega, sua semântica, e tudo, enfim, então, tem muita coisa, assim, que a gente, vai puxando um fio, vai emendando o outro, mas, se a gente for voltar, lá, para a história, as raízes, né, do entendimento, desses símbolos, isso é muito profundo, em nós, a serpente, que é um outro símbolo, muito interessante, que eu gosto, muito, aqui, tem um livro, que eu gosto muito, que é esse aqui, o Grau, da serpente, aqui, tem umas ilustrações, incríveis, da arte, antiga, medieval, de alquimia, também, não sei se, conseguem ver, assim, que relacionam a serpente, e, a serpente, ela foi adotada, também, pela medicina, um caduceu, pela farmácia, né, esse, um cálice, com a serpente, o Hipócrates, né, falava, falava, que a diferença, entre o veneno, e, 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 a cura, tá na dose, então, tem toda uma tradição, que envolve, assim, porque, pensa, vamos voltar de novo, com o nosso exercício imaginativo, pensa, o nosso homem primitivo, o nosso ser humano, ali, primitivo, que não sabe falar, e ele via, ali, um bicho, que não tinha, nem braço, nem perna, mas, era um predador, e, era perigoso, e, a mordida do bicho, ali, causava um negócio, ali, que, estranho, era um bicho a ser temido, né, isso causava, um certo interesse, né, uma curiosidade, e, a primeira, forma, que os nossos ancestrais, encontraram, para codificar, essas informações, para serem transmitidas, de geração, para geração, é a contação de histórias, e, essas histórias, uniam esses símbolos, né, geralmente, metafóricos, alegóricos, que usava, essas referências da natureza, ao seu redor, animais, plantas, fenômenos, né, a chuva, o trovão, o fogo, né, enfim, criava-se alegorias, para esses fenômenos, para esses acontecimentos, e, através disso, explicava a sua realidade, e contava as histórias, para os seus, né, descendentes, ali, em volta da fogueira, né, nos seus momentos recreativos, e os mais velhos, iam transmitindo, esse conhecimento, que, Friga, beijo, Stephanie, Friga, é o nosso amorzão, uhul, é nós, e, os nossos ancestrais, né, usavam essas alegorias, para ensinar, coisas básicas, de sobrevivência mesmo, ó, não mexe com aquele bicho, ó, não põe a mão ali, não sobe ali, para plantar, é tal época, para colher, tal época, para caçar, tem que estar assim, e, através desses símbolos, dessas alegorias, foi se criando, o que nós conhecemos, como mitos, lendas, né, essas histórias, que acabaram se tornando, sistemas, religiões, e, depois, mais tarde, os gregos, compilaram isso, como a filosofia, que chegou até nós, só que, antes dos gregos, muita história aconteceu, e, o que muitos autores esquecem, acho que eles esquecem, de lembrar, é que a maioria, desses gregos, foi lá, pisou na África, e bebeu do conhecimento africano, Heráclito de Éfeso, sabe, essa galera toda, foi para, ali para a África, para a Alexandria, que a Alexandria é na África, é no norte da África, mas é África, e todos esses conhecimentos, todo mundo fala da biblioteca de Alexandria, mas esquece dos griots, da cultura iorubá, e a gente fala da iorubá, às vezes, a gente dá um, parece que é uma coisa também, muito grande, mas é só um pedacinho da África, é um ramo linguístico, é um ramo linguístico, e daí derivam outras línguas, que daí derivam outras culturas, que derivam, sim, sabe, é uma, é muito grande para você resumir, achar que é uma coisa só, porque nunca foi, mas, embora, toda essa cultura, toda essa roupagem, seja muito diferente, tem a mesma raiz, que é a nossa percepção da realidade como ser humano, e as nossas limitações dos nossos sentidos como ser humano, então nossos ancestrais ali, a nossa vida limitada, curta, tinha que ser passada essas informações o mais rápido possível, então se condensava essas informações em histórias, depois essas histórias, essas alegorias, acabavam sendo condensadas mais ainda em símbolos, signos, esses signos, em códigos, esses códigos se tornaram línguas, culturas, religiões, impérios, e tudo isso que a gente tem hoje, a história da humanidade, então tudo isso nasce dessa nossa capacidade, da nossa grande curiosidade também, de investigar o mundo, e de explicar o mundo, tentar compreender o que acontece ao nosso redor, é a nossa relação de nós, conosco, a gente, com a gente mesmo, e com o mundo ao nosso redor, isso é muito antigo, e isso é nosso, isso é inato, isso é do ser humano como espécie, então vamos lá, a partir desse momento que o ser humano ali observa, a gente estava falando da serpente, observa aquele animal, e percebe o comportamento daquele animal, a vida daquele animal, ele passa a explicar certos fatores, certos acontecimentos, usando todo aquele comportamento como uma metáfora, e aquilo ganha potência, ganha entendimento, compreensão, a partir do momento que um ou outro ser humano acaba comprovando, que aquela história ali, tem a ver com o modo de vida ali, com as coisas que ele estava fazendo, e aquilo garante a sobrevivência, então perceba que isso é muito ligado às nossas questões de sobrevivência, e hoje a serpente está na medicina, na farmácia, na saúde, também está relacionado à magia, está relacionado à ancestralidade, aos conhecimentos da terra, a intersecção, a ligação entre o transcendental, o céu, e o terreno, o divino e o terreno, tanto que esse caduceu, que foi esse símbolo, do bastão, com a serpente enrolada, ela, que é adotado pela medicina, que foi herdado, por um deus grego, o nome grego, Hermes, mas ele tem outros nomes mais antigos, porque esse símbolo é mais antigo, tem um deus sumério, chamado Enki, que era o deus da terra, que era o deus das serpentes também, da medicina, e tem toda uma história, e outros deuses, e outras representações, então a serpente, esse símbolo, é muito antigo para o ser humano, um outro que dispensa comentários, que se eu cantar o laque para vocês assim, numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, você já viu o sol, não é? Você já entendeu, você percebeu pela cor, você já viu, você tem essa imagem gravada em você, o chumaré, a serpente, o arco-íris, a intersecção entre o divino, então, tem várias culturas, vários nomes, várias geografias, várias maneiras de você interpretar o mundo, mas voltando aqui para o sol, o sol, nossos ancestrais percebiam, eles não sabiam, do movimento de rotação, do movimento de translação, que a terra, girava com mais um punhado de planetinha, em torno de uma estrelinha, que gira em torno de mais um punhado de coisa, que havia lá, eles não sabiam disso, mas eles percebiam, que ao olhar para o céu, eles viam que aquela bola, brilhante, aquela coisa brilhante, que iluminava tudo, trazia calor, quando se afastava, parecia que estava menor, ou mais longe, as coisas ficavam frias, os frutos não cresciam nas árvores, os animais ficavam escassos, ou mesmo o ciclo dia e noite, quando ele chegava ali perto do horizonte, o dia mudava de cor, de repente ficava tudo escuro, mas no outro dia ele aparecia lá do outro lado, do outro lado, ele escondeu dali, mas ele apareceu dali, que coisa estranha, o que é isso? e nessas observações se percebia que a vida ia se comportando conforme esses ciclos, e isso interferia a lua, aquela coisa brilhante durante a noite, de repente ela era uma bola gigantesca, prateada, enorme, brilhante, de repente ela ia ficando menor, 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 depois parecia só uma unha, depois não tem nada, é uma escuridão total, o que é isso? e isso se repetia, se repetia, constantemente se percebia um padrão, e o homem, que não é bobo nem nada, nunca foi, percebia nesse padrão, nesse comportamento, que a vida era influenciada, e a partir disso, como a gente já falou antes, criou-se histórias, e criou-se mitos solares, lendas, e para poder contar essa alegoria sobre esse ciclo, e como isso influenciava na vida, e isso acabou evoluindo para muitas religiões, e para muitos deuses, só que para a gente falar disso também, a nossa noção hoje, às vezes é um pouco complicado para a gente, porque a nossa noção de sagrado, de religião hoje, é um pouco prejudicada, porque depois da revolução francesa, depois do iluminismo, houve um rompimento com a igreja, porque a igreja teve um momento ali, bem tenso, da inquisição, que durou bastante tempo, veio até o século XIX, mas, enfim, e ela era dominante do pensamento, e tinha uma influência, a igreja católica, apostólica romana, europeia, bases europeias, ela tinha uma influência muito grande sobre o pensamento, a maneira como se enxergava o mundo em qualquer coisa, que fugisse a esse controle, que pudesse ir contra esse controle, era extremamente perseguido, nada muito diferente do que a gente vive hoje, mas enfim, isso é pano para a manga, mas, depois do iluminismo, e Napoleão, rompeu de vez, a igreja, com o Estado, coisas de Estado, coisas de política, são coisas de política, coisas de igreja, coisas de igreja, tá, teve até uma, alguém perguntou para ele, não, mas você acha que você consegue governar sem a igreja? Ele falou, sem a igreja sim, sem os bispos, não, e ele estava querendo dizer outra coisa, mas isso aí a gente conversa depois, enfim, toda essa influência, de pensamento, houve um rompimento, dos assuntos religiosos, com os assuntos de Estado, e também com os assuntos filosóficos, porque o iluminismo, depois, a Revolução Francesa, ela quis romper com tudo, eles tinham o próprio calendário, o calendário revolucionário, tinham o próprio sistema métrico, é uma loucura, pesquisa aí a Revolução Francesa, que vocês vão ver que isso aí, é chato de estudar na escola, às vezes, porque o professor não conta muito, como é que funciona, mas, enfim, e tudo isso aí, olha, a Dandara está falando aqui, que para a cultura afrocentrada, o sagrado está ligado, a tudo que é vivo, exatamente, porque o sagrado, ele está dentro, e não fora, e esse pensamento de rompimento, da religião, a própria palavra religião, que vem de um termo, o religare, que é se religar, ligar-se novamente, reunir-se, ele, na África, ele não faz sentido, porque nunca se descolou, não desligou, para ter que religar, então, enfim, e para o pensamento afrocentrado, isso está dentro, e não fora, e para essa religião europeia, para esse sistema de crença europeia, o sagrado, o divino, está fora, então, esse conceito de um Deus, sentado num trono, brincando de mano, e mandou, quem vai para o céu, para o inferno, julgando eternamente, ali, a danação, quem não paga o dízimo, bom, isso não faz muito sentido, para outras culturas, mas, não é esse o mérito aqui, toda essa, toda essa compreensão, de religião, né, de sagrado, para o homem antigo, estava extremamente atrelada, ao modo de vida, então, o homem não separava, a religião, da vida, a vida, e era uma coisa só, religião, filosofia, e ciência, era uma coisa só, porque isso tudo, era um saber viver, e todo esse saber viver, estava relacionado, novamente, né, que a gente falou com, você, sua relação, consigo mesmo, sua relação, com o ambiente, que te cerca, e sua relação, com a comunidade, na qual você está inserido, e nisso, até hoje, se apoia a filosofia Ubuntu, né, do que eu sou, porque nós somos, e esse é o pensamento, e a gente não está reinventando a roda, a gente só está tentando, né, é, é, resgatar um pensamento, que sempre foi nosso, sempre esteve aqui, igual aquela música da Pete, eu sempre estive aí, só você não viu, enfim, mas, e, nisso, né, toda essa linguagem, toda essa contação de histórias, tem um autor muito legal, chamado Joseph Campbell, que ele, ao observar, todos esses mitos antigos, todas essas lendas, todas essas histórias, e até muitas dessas, que a gente conhece, como contos de fadas, né, Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio, Rapunzel, Branca de Neve, enfim, elas coincidiam em certos elementos narrativos, e algumas coisas que se repetiam, desde o mito de Gilgamesh, que é um mito sumério, que é uma das primeiras epopeias escritas, né, uma das histórias escritas, assim, de um herói e tal, e ele criou, justamente, ele compilou o que ele chamou de jornada do herói, ou arco do herói, e esse arco narrativo, ele se repete, muitas vezes, em muitas histórias, até hoje, muitos escritores, né, de várias épocas, e até em filmes, né, nós, ele, é familiar pra nós, esses elementos, eles se repetem, e, até, eu quero até propor pra vocês, eu vou pegar uma colinha aqui, pra gente fazer uma, uma votação, que é depois que vocês votem, vocês comentem, né, deixem no comentário, a gente vai postar o vídeo, uma votação pra, qual vai ser o assunto da próxima, segundo a mitológica, se vai ser jornada do herói, o arco do herói, ou, linguagem dos sonhos, porque ambos trabalham com a linguagem arquetípica, né, dos arquétipos, que a gente vai falar logo mais, então vocês vão votando aqui, votação, a Dandara até colocou a colinha, jornada do herói, ou, linguagem dos sonhos, vão colocando aí, e, o Joseph Campbell, entendeu que esses elementos, narrativos, compunham uma história, um, um, um arco narrativo, né, que era muito comum, e eles, e eles, esses elementos, eles começaram, até fiz um roteirinho, tenho, porque eu adoro isso, e, ele tem algumas, assim, às vezes, ele tem algumas diferenças, ele varia um pouco, mas, basicamente, ele se repete, com os mesmos elementos, aqui é o meu sketchbook, meu livro de colinha, uma professora minha, da graduação, falou assim, não confia, na sua memória, somente na sua memória, porque ela pode te pregar peças, aí, a partir disso, eu comecei a escrever mais, porque, é, é bom mesmo, enfim, e, essa jornada do herói, ela começa com algum, vou só dar uma pincelada aqui, só para vocês entenderem, ela começa com alguns elementos, que é o mundo comum, né, um ambiente ali, aí tem um chamado, para a aventura, uma recusa, desse herói, fala aqui, primeiro, não, não quer, não se acha apto, tal, aí, de repente, ele encontra um mentor, esse mentor, é, propõe para ele, uma travessia, né, com algumas provas, e nisso, ele encontra, uma arma mágica, ou um conhecimento, ou alguma coisa ali, que agrega, né, aliados inimigos, que ele vai reconhecendo, durante esse trajeto, e aí tem uma aproximação, da caverna, que seria ali, o covil do vilão, né, do grande vilão, que ele vai enfrentar, e aí tem a grande provação, que seria esse vilão, né, esse, é, essa, esse grande, esse boss, né, esse chefão, esse dragão, essa baleia, né, esse monstro, que o herói, derrota, nesse rolê, há uma morte, sempre há uma morte, simbólica, vocês estão vendo, que eu contando aqui, vocês, é, reconhecem que isso acontece, em alguns filmes, né, sempre tem ali, aí tem aquele beijo romântico, e o herói ressuscita, todo poderoso, tal, né, o renascimento, a recompensa, e o retorno, e o retorno, o herói nunca é o mesmo, só que, quando a gente fala disso, independente se o herói, é um homem, ou o herói, né, o protagonista, é uma mulher ali, porque, isso são apenas símbolos também, todos esses elementos, todos esses personagens, são apenas, uma pessoa, você, todos, até os cenários, a caverna, é você, o vilão, é você, o herói, você, a mocinha, a princesa, você, a torre, você, os amigos do herói, você, o mentor, você, tudo isso trata de nós mesmos, essas alegorias, são criadas, como elementos, né, iconográficos, para que nós, compreendamos aspectos, sobre nós mesmos, e depois dessa jornada, você fala de linguagem dos sonhos, aí está, eu estou vendo aqui, todo mundo votando, linguagem dos sonhos, uhul, eu gosto de falar de sonhos também, e os sonhos também funcionam da mesma forma, porque tudo no sonho, diz respeito a você, ah, sonhei com uma coisa assim, muito cabeluda, era você, sonhei com um negócio muito assim, são aspectos de você, são metáforas, ícones, falando de você, e é assim que os nossos ancestrais, ensinavam sobre o mundo, assim que foi chegando até nós, muitas das informações, dos símbolos, dos mitos, das lendas, né, que acabaram se tornando religiões, sistemas de crença, leis, impérios, a organização humana, e é a nossa maneira de perceber o mundo, bom, a gente já está caminhando ali para o finalzinho, eu queria agradecer a todos os marujos oficiais, os grumetes, e aí os eventuais clandestinos também, que colaram nessa viagem, gratidão a todos, saravá, e aí votem nos comentários, anotem aí, que na próxima segunda, a gente volta, com a segunda mitológica, amanhã a gente fala quem que ganhou, amanhã a gente fala quem que ganhou, a Dara está dando cola aqui, porque ela é a nossa diretora, saravá marujos, é nozes.